Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Rodrigo Vieira em mais um vídeo tutorial e para você que chegou no meu canal, muito bem-vindo. E logo de cara, né, eu vou fazendo aqui um convite para você, se você não conhece o canal, clica aqui no se inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para você estar recebendo as notificações. Muito bem? Beleza? Então tá bom, pessoal, estou retomando novamente a fazer os vídeos, eu tive alguns problemas aí durante algumas semanas e agora estou retornando aqui no canal a fazer vídeos. Bom, hoje nós vamos falar sobre post type, né, que é a parte do módulo de número 2 do nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre post types, né, do nosso mini curso, né, de gestão e configuração do WordPress. Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre as questões de post type, eu queria te fazer um convite. No próximo sábado, deixa eu mudar aqui para vocês, vai ser realizado aqui pela web mesmo, né, o WordCamp São Paulo, né, 2020. O evento sempre é realizado presencial e esse ano, por conta da pandemia, o evento vai ser realizado online. Ainda dá tempo de você se inscrever, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de inscrição, tá bom? Também tem a programação do evento aqui, que é interessante você estar acompanhando e estar tendo base, né, do que vai rolar no evento. Eu recomendo, eu participo do WordCamp desde 2013 e tem muita coisa boa, tá bom? A cada ano o evento sempre traz novidades aí, tá bom? Mas falando sobre post type, né, bom, eu vou te dar uma introdução do que é o post type, até porque que o próximo vídeo, próxima aula, nós vamos falar de um tipo de post type que já tem dentro do próprio WordPress, que são as páginas, tá bom? E no próximo vídeo vídeo eu vou falar o que são as páginas, beleza? Eu também tô com outro site aqui que eu desenvolvi, que tem alguns post types aqui que nós vamos estar falando daqui a pouco, tá bom? Mas em primeiro lugar a gente precisa entender o que é um post type. Bom, a gente sabe que o WordPress, ele é um gerenciador de conteúdo, ou seja, tudo no WordPress é interpretado como se fosse um tipo de posts, né? Pra quem trabalha com blog, sabe que um post é o quê? É como se fosse um pequeno feed, traz um feed de notícias, né? Com alguma ordem cronológica ali, onde você tem um post que traz um título, traz pra você uma imagem, um conteúdo, enfim, uma série de coisas, né? Então, o post type dentro do WordPress seria como se fosse mais ou menos, eu vou dizer como um desenvolvedor, né? Seria como se fosse um pequeno módulo, né? Porque como o WordPress ele trata tudo que tem dentro dele como um post, então eu vou tratar ele como um módulo. Então, por exemplo, imagina o seguinte, você tem lá um... Ah, você tem a área do seu blog, aí você quer postar conteúdos relacionados ao blog, então existe um módulo, né? De blog, como se fosse um lotezinho pra você armazenar as coisas dentro dele. Então, eu vou deixar esse link que vocês estão vendo agora, aqui na descrição do vídeo, né? Mas, por exemplo, uma coisa que é interessante, eu vou mostrar aqui na prática daqui a pouco, é que o WordPress, né? Todo mundo sabe que ele trabalha com um banco de dados, e todos os posts, eles são armazenados dentro da tabela WP Posts, como tá armazenado, informando aqui, né? E o WordPress, nativamente, ele já tem alguns tipos de posts que são por padrão dele. A gente pode ver aqui, né? Que é sempre incluído, né? Que são os posts, a parte de posts, né? Os post types que tem no WordPress por padrão, são os posts, as páginas, os anexos, as revisões, as navegações de menu, e os custom CSS e os changes, aqui. Changes, change sets, na verdade. Eu vou dar uma breve introdução sobre os posts e os pages, até porque na próxima aula nós vamos falar sobre páginas, e depois nós vamos falar sobre a questão dos posts. Mas, o que que vem a ser o post type de posts, né? Como eu disse anteriormente, o post type de posts, ele tá mais destinado a você postar coisas relacionadas aos blogs, né? Ele mesmo informa aqui, né? Que os posts no WordPress, né? É um post type típico, né? Usado em blogs, né? A parte de post, né? Normalmente, ela serve pra exibir, né? Uma ordem sequencial, cronológica, né? Dos posts, né? E algo interessante, com os posts, você consegue criar, por exemplo, feeds, né? Pra que a pessoa possa acompanhar, toda vez que você postar algo novo dentro do WordPress, ela ser informada, tá bom? E vou falar sobre as páginas, né? As páginas, elas se assemelham aos posts do WordPress. Mas, como a ressalva, né? Você tem que guardar isso, que é importante essa diferenciação, né? As páginas, pelo contrário dos posts, né? Tem algumas diferenças, nas quais uma delas é o quê? Nos posts, você consegue criar categorias, né? Então, de repente, você tem lá um... Vamos pegar um exemplo simples, né? Eu sou praticante de capoeira. Então, de repente, você quer escrever um artigo e você vai falar assim, uma categoria chamada capoeira regional. Então, você vai colocar artigos relacionados à capoeira regional. Ah, eu escrevi um artigo falando sobre a capoeira angola. Aí, você cria uma categoria relacionada sobre a capoeira angola. As categorias, elas são destinadas aos posts. As páginas, elas não têm as categorias, né? Com as páginas, as páginas, elas não seguem uma hierarquia, né? Igual os posts, assim, de ordem cronológica. Mas as páginas, elas têm uma função muito importante dentro dela. Você consegue criar, por exemplo, as páginas mães e as páginas pais e fazer uma hierarquia dessas páginas. Um exemplo simples. Vamos supor que você vai criar uma página falando sobre a África, ok? E aí, você está colocando conteúdo lá dentro da África e aí, de repente, você fala assim, poxa, eu queria relacionar essas páginas que falam sobre a África, né? E colocar países que são relacionados à África. Seria mais ou menos parecido com as categorias, mas elas são bem diferentes nessa questão de páginas, como eu posso dizer, páginas mães e a página filha, tá? Vou mostrar um pouco sobre o post-type na prática. A gente tem aqui as questões de posts, né? Tem alguns posts aqui, do site aqui do abrioprangola.com. Então, você tem uns posts aqui, então, o que é o Jongo, o que é a Capoeira Angola, enfim. Isso são posts, ok? Os posts, eles tratam dessa forma. Mas eu também tenho as páginas. As páginas eu tenho aqui. Quais são as páginas que constituem o meu site? Então, eu tenho a página home, que é a frente do site. Eu tenho a página blog. A página blog, ela é responsável por pegar o conteúdo que está dentro de posts e exibir dentro de blog. Aí eu criei outras páginas, que são as promoções, né? Confirmar a promoção, enfim. Imagina só que, de repente, você tem um site que vai falar sobre carros, né? E, de repente, você pode criar uma página falando, você pode ter a home, falando, assim, serviços, quem somos, contato, né? E páginas que estão relacionadas mais ao negócio em si. E, de repente, você tem lá o blog. No blog, você vai trazer todo o conteúdo, né? Do seu blog, dos posts, do tipo de posts, lá é posts para o blog. E as páginas você pode fazer separado. Você pode, dentro de páginas, criar a página de contato para armazenar lá dentro um formulário de contato, enfim. Essas são as diferenças entre post e página. Mas, por exemplo, aqui nesse projeto, né? Como eu falei, o post type, ele tem por padrão alguns posts, não são todos. Mas, nesse projeto que eu desenvolvi, eu criei um post type chamado aqui de mestres, né? O que seria isso? Eu criei aqui um tipo de post, tipo, eu quero armazenar os mestres que vão ser convidados para o evento. Não se esqueçam que o WordPress, ele pega tudo que é armazenado dentro dele, ele trata como se fosse posts. Então, lembra, criei um módulozinho aqui para o meu post, né? Então, eu tenho aqui um... Vou pegar aqui um exemplo simples aqui. Cadê o... Vou pegar uma referência aqui. Vou pegar aqui o Mestre Felipe, lá de Santo Amaro, né? Na Bahia. Então, aqui, ó. Nesse site aqui, eu não estou usando o Gutenberg, mas no nosso curso, a gente vai falar sobre o Gutenberg. Deixa eu botar aqui no visual. Então, você tem um título, você tem uma URL, que eu defini para o post type, que é mestres do evento. E aqui você tem um conteúdo, né? Apesar que esse tipo de post que eu fiz aqui, ele também tem categorias. Então, a gente pode colocar as categorias aqui. Enfim, tem uma série de coisas. Uma foto destacada. Então, é sobre isso que eu quero falar para vocês. Existem os post types que são responsáveis por colocar conteúdo do WordPress. Bom, mas aí eu vou te dar uma dica legal. Você deve estar me perguntando, tá bom, Rodrigo, eu já sei sobre o post type, eu sou um desenvolvedor, estou aprendendo com o WordPress, mas como é que eu faço para criar o meu próprio post type? Eu vou deixar aqui para vocês, aqui em cima, vai aparecer aqui um cardzinho falando duas formas rápidas de como você faz um post type no WordPress. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, faz assim também. E escreve isso em um comentário. Isso para mim vai me incentivar a melhorar ainda mais os meus conteúdos. Tá bom? Um forte abraço. Valeu aí, pessoal.